Hoje eu vou mostrar pra vocês um submarino que a gente resolveu não fazer. E o mais louco, tem muita gente usando esse veículo pra fazer coisa que não deve. Fica até o fim que cê vai curtir. Vou confessar uma coisa pra vocês. Naquele dia em que eu e a Mari, a gente tava na beira d'água e eu prometi que ia fazer um submarino, não era exatamente o submarino que a gente fez agora que eu tava pensando. Tava pensando uma coisa um pouco mais simples. Uma cápsula que ela pudesse ir pra baixo d'água, mas que o ar que entra nessa cápsula pra gente respirar, não viria daquele cilindro de mergulho que a gente usou. Viria de um cano de PVC que ficaria ali pra fora, né? Tipo um cano de esgoto bem grandão em que eu pudesse ter um ventiladorzinho ali que manda o ar pra fora e outro ventiladorzinho que puxa o ar pra dentro e assim eu conseguiria trocar o ar de um jeito muito mais fácil. Isso já seria sensacional, mas tem uma outra vantagem muito grande. O cano ocupa um certo volume, então ele acaba servindo como se fosse uma boia. Água iria até mais ou menos a altura do cano e chega um momento que o submarino não afunda mais por causa do cano. O cano não deixa, ele serve como uma coisa que impede ali o submarino de descer. Seria muito bacana pra gente poder controlar a profundidade do submarino. Eu sempre estaria debaixo d'água, mas ali na tona d'água, sem nunca ir pra um lugar que fosse arriscado o submarino implodir. No fim das contas, seria um veículo muito mais fácil de construir, muito mais simples, porque eu não precisaria de um sistema muito complexo pra subir, descer, né? Aquele monte de lastro e tal. Também não precisaria de um super casco, poderia ser muito mais fino, muito mais fácil de construir, porque não vai descer muito. Enfim, um submarino absurdamente mais fácil, mais simples, teria saído há muito tempo. Mas Iberê, se esse submarino assim é tão melhor, por que que cê não fez esse submarino, né? Porque simplesmente isso não é um submarino. Isso se chama semisubmersível. É um barco que vai debaixo d'água, mas ele tem um respiro pra fora, ele não pode afundar. Ou seja, no fim das contas, sempre vai ter uma partezinha pra fora. E eu tinha prometido um submarino pra vocês. Então, a gente tá construindo um submarino real e não um semisubmersível. De qualquer forma, esse veículo é muito bacana. Dá pra gente aprender um monte de coisa com ele e ainda entender a base do submarino a partir dele, né? Ele é uma espécie de pai do submarino, um antes do submarino. Então, vamos botar esse negocinho na piscina pra ter uma ideia melhor de como um semisubmersível funciona. Com essa piscina seca, eu não tava contando. Mas vamos lá, né? Se você colocar a massa exata no semisubmersível, cê consegue fazer com que só a pontinha fique pra fora e é isso que a gente tentou fazer aqui, tá? Esse pedaço de EVA, ele simula uma cabine, que normalmente tem uma cabininha pra fora e esse canudinho simula o cano de PVC que normalmente serve como respiro. Será que a gente conseguiu? Não é bem essa ideia, não. Se tiver muito bem ajustado, que no caso não tá, né? Ainda senti uma pontinha pra fora ali, essa cabine tá meio pra fora. Vamos fazer, fica mais perfeito. Ainda não tá perfeito, tem um pouquinho da cabine pra fora. Vou botar um micro parafusinho. Mais dois. Devia ter sido só mais mesmo. Noosssssss. Equilíbrio perfeito. Olha só que doido, aqui não tem nada complexo, não tem lastro de água, registro, válvula, nada disso. É só um controle de densidade. Uma coisa que vai um pouco contra o que a gente imagina é que um submarino precisa de muita massa pra poder afundar. Olha só a quantidade de porca que a gente teve que colocar aqui dentro pra afundar uma garrafinha de seiscentos ML. Não é à toa que o nosso submarino precisa de mais de quatrocentos quilos de chumbo no lastro dele pra conseguir ir pro fundo do mar. Bacana, né? Um brinquedo interessante, mas será que serve pra alguma coisa de fato? Alguém usa um semisubmersivo pra alguma coisa hoje em dia? Então, utilidade assim mesmo pra ajudar as pessoas, ele não é muito usado, não é pra fazer coisa errada, tem sido usado muito, infelizmente. Uma coisa importante é que no mundo do petróleo, algumas pessoas chamam de semisubmersível algumas plataformas que são submersíveis, mas a gente não tá falando disso aqui, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Sempre que a gente publica alguma coisa no nosso submarino, entra alguém comentando que ele parece com um Narcosub. Narcosub são semisubmersíveis feitos pelos traficantes de drogas pra conseguirem levar drogas sem serem pegos, porque isso aqui consegue se esconder muito melhor do que um barco. Se você tiver com um semisubmersível na água, na prática só tem um biquinho dele pra fora ou no máximo uma janelinha ali, o que faz com que no momento em que ele esteja no oceano, levando uma quantidade de droga absurda de um país pro outro, é muito difícil de alguém ver aquilo. Um radar pode até pegar, se alguém tiver atrás mesmo do Narcosub, eles vão descobrir que tem alguém transportando droga. Mas no geral, se o cara entra no mar aberto, vai ser muito difícil de pegar. Vamos entender um pouquinho a história desse tipo de veículo porque é interessante. O primeiro registro que a gente achou de um narcosubmarino que foi encontrado foi em mil novecentos e oitenta e oito na Flórida. Ele não era um veículo solto assim, era muito louco, uma espécie de um reboque de um barco. Então, era um barquinho que ia atrás do barco, isso aqui é lotado de droga, né? O barco ia na frente puxando, tinha um controle remoto que os traficantes poderiam acionar e isso aqui afundava. Então, na hora que eles viram que tinha qualquer coisa em volta, a polícia tá ó, manda pra baixo d'água. E aí ninguém via aquele negócio, tava desaparecido. Aí a polícia chegava lá, abordava os caras, ah, tem droga no barco, não sei o que, abre, tira tudo, inspeciona o porão, o tanque de combustível e não tinha nada. Não tinha droga nenhuma no barco, porque ela tava toda debaixo d'água. Só que esse foi só o começo do problema. Mais ou menos aí no começo dos anos dois mil surgiram um boato de que tinha gente levando droga debaixo d'água da Colômbia pro México e os Estados Unidos. Mas bastante gente falava nisso e tal, uma coisa meio estranha, né? Existe tecnologia pra isso e tal, nunca ninguém tinha visto, mas se falava bastante. Tanto que começaram a comparar com o pé grande. Pé grande é aquele ser que vive lá no meio da neve que todo mundo fala, mas nunca ninguém viu. Até que em dois mil e seis foi pego uma espécie de um negócio de madeira com fibra de vidro que transportava droga por baixo d'água e que tinha um cano de PVC pra fora pra pegar o ar. Sabe qual? o nome que deram pra essa embarcação? Pé grande. Nos anos seguintes, os caras começaram a achar outros semisubmersíveis transportando drogas. Eles detectavam por radar, iam atrás, mas era muito difícil de conseguir pegar um, sabe por quê? Porque quando a polícia, a guarda costeira chegava perto dos traficantes, eles mandavam pra baixo o semisubmersível, afundavam o bicho pra nunca mais voltar. E aí não tinha prova de que eles estavam transportando droga, não tinha como prender esses caras, eles eram só uns náufragos perdidos no oceano lá, mas todo mundo sabia o que eles estavam fazendo. Então, daí pra frente, essa caçada ficou muito mais difícil, porque além de pegar os caras pelo radar e chegar lá, tinha que tentar dar um jeito de eles não afundarem o bicho. Isso ficou tão sério que em dois mil e oito o congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que caracterizava como crime, um barco sem bandeira navegando por águas internacionais que tivesse a intenção de não ser detectado. Isso não adiantou muito não, porque cada vez os caras encontram mais narco subs, fazer esse tipo de barco é muito simples. Quando a gente fez a pesquisa pra construir o nosso submarino, a gente pesquisou um monte de modelos de narco subs, porque a gente precisava de alguma referência ali de gente que não era exatamente uma marinha, né? Construindo uma máquina de guerra, precisava de ver como que eram os submarinos mais simples e a gente viu que é absurdamente fácil de construir um. Basicamente, os caras pegam um barco e tampam a parte de cima. Então, sempre que você vê um narco sub, repara que ele tem um formato de casco de barco tampado. Então, é mais ou menos como esse que a gente construiu aqui, imagina que os caras vão simplesmente fazendo uma cobertura de fibra de vidro em volta do barco que já existe, de forma que você engrossa um pouco o casco, né? Faz ele ficar mais protegido, principalmente por cima, onde antes entrava água e não vai entrar mais. Geralmente vai ter também uma parte que é um pouco mais alta, né? Que ali correspondente a cabine do barco, tem uma janelinha pra fora, pros caras poderem ver pra onde eles estão indo, essa parte pode ficar pra fora d'água ou não. E finalmente um respiro, que serve não só pras pessoas respirarem, mas também pro motor poder pegar o ar de fora e funcionar. Que coisinha mais horrorosa, né? Cês vão ver que as imagens de narco sub são uma pior que a outra. Mas, basicamente, qual é que é um narco sub padrão? Normalmente é feito de fibra de vidro, vai ter entre 12 e 24 metros de comprimento, ou seja, é grande pra caramba. Tem um tanque de combustível que vai a óleo diesel, vai mais ou menos uns seis mil litros de óleo diesel pra alimentar o motor, porque os caras precisam viajar muito longe. A autonomia normalmente é de uns três mil quilômetros. Aí tem mais uma parte imensa pra levar droga. É a parte mais importante do submarino e é com a droga e com o combustível que ele vai afundar. Então, não precisa de laço igual o nosso submarino. Cê vai enchendo ele de combustível de droga, ele já fica bem certinho na profundidade que ele tem que tá. Normalmente, sobra uns cinquenta centímetros pra fora e aí tem um compartimento pro motor e outro compartimento pras pessoas. Em geral, são quatro tripulantes e essas pessoas vão em condições bem ruins, porque a prioridade desse negócio é transportar droga e não transportar gente. Então, cê pode imaginar um motor a diesel batendo ali vinte e quatro horas sem parar durante vários dias. É óbvio que um pouco de fumaça deve vazar pra cabine, aquele cheiro de óleo diesel horroroso, um negócio chacoalhando, super quente lá dentro, tudo úmido, com o negócio apertado e você com quatro caras ali se olhando, não pode sair pra fora. No geral, sem banheiro, usando um balde ali pra fazer as coisas na frente dos outros e levando um negócio que se te pegar, cê vai ser preso. Normalmente uma viagem com um veículo desses leva uns dez dias e os caras têm que andar bem devagar de dia, porque se alguém olhar de helicóptero, olhar de longe, vai aparecer que é um bicho gigante, uma baleia e de noite, como ninguém consegue ver nada, eles tacam o pau. E o mais doido é que eles levam uma carga tão valiosa que esse semi-submersível não vale nada perto dela. Então, quando eles chegam no destino, eles simplesmente afundam e abandonam o barco. Depois de tirar a droga, é lógico. Cê pode se perguntar se esse negócio existe no Brasil. A rota que a gente mais viu na nossa pesquisa é sempre da Colômbia pro México e aí de lá a droga vai pros Estados Unidos. Mas já foi encontrado no Brasil, sim. Em dois mil e dezenove, teve um submarino semisubmersível que foi interceptado na Espanha e que veio da América do Sul. Ou seja, os caras tinham atravessado o oceano Atlântico pra chegar na Espanha e eles também tentaram afundar no momento em que foram interceptados. Mas a coisa mais doida é que eles vieram de muito mais longe. A investigação mostrou que provavelmente esse barco foi feito no meio da floresta amazônica, na divisa do Brasil com a Colômbia e depois ele percorreu todo o caminho do rio Amazonas, mais ou menos três mil quilômetros até chegar no oceano. Esse barco tinha vinte metros de comprimento e ele passou despercebido por cidades imensas, tipo Manaus, Santarém e Macapá. Beleza, mas quais são as vantagens do nosso submarino em relação a esses que conseguem atravessar o oceano Atlântico levando droga? Tem pelo menos cinco coisas que deram um trabalho gigantesco pra gente, mas que a gente se orgulha de ter feito nosso submarino porque a gente desenvolveu tecnologia pra isso. Primeiro que o nosso submarino tem um baita de controle de profundidade, não é a quantidade de peso que a gente coloca nele que vai definir o quanto ele vai afundar, não. O nosso tem um lastro fixo de chumbo, mas também tem dois lastros de água que ficam na ponta e que ali a gente consegue controlar usando uma série de válvulas o quanto o submarino vai descer, se ele vai descer rápido, vai descer devagar, que hora a gente quer subir. Segundo que o nosso submarino é completamente independente do ar externo, a gente tem o nosso próprio reservatório de ar, isso faz com que a gente afunde à vontade, fique lá embaixo, fique absolutamente debaixo d'água. Terceira coisa é que a gente pensou muito em conforto desde o começo. Se vocês olharem lá o primeiro desenho que a gente fez do submarino, quando eu projetei o meu corpo na placa ali, desde sempre a gente pensou que quem estivesse dentro do submarino tinha que estar extremamente confortável pra poder ficar muito tempo lá dentro. Então, ele é claustrofóbico, é pequenininho, mas é uma delícia de sentar, parece um cockpit de avião. A quarta coisa é que a gente tem um motor elétrico e não um motor poluente, barulhento, gigante, que exige um monte de combustível, a diesel. E a quinta coisa é que o nosso submarino de verdade não é um semi-submercível. Se você pegou a história do nosso submarino pela metade, vale a pena voltar e assistir o vídeo em que a gente definiu o formato do submarino. A gente fez uma projeção do corpo e depois montou um mock-up de papelão, foi uma das etapas mais importantes do nosso veículo aquático.